Chegando aqui com o meu amigo Israel, espíndola, né Israel? O que nós vamos fazer agora? Vamos se arrumar e ir pro shopping. Ah, então vamos, por favor, já tô pronta, não preciso me arrumar não, já tô, vamos? Não, vamos fazer o primeiro sorteio do Facebook. Olha, quem comentou, comentou. Tá bom assim? Você, por favor. Ah, posso? Isso. Tá, pode deixar, vou ficar aqui. E eu vou ficar aqui. Aí o diretor que tá lá no céu vai colocar o Facebook aqui, ó. Sim, e oferecimento Lojas Mariano. Lojas Mariano. Nós távamos falando aqui, né, das chances de você ganhar do Grupo RCN Paga Meu Boleto. Aqui no cofre também tem muitas chances, né? Ah, verdade. Ó, tem aqui no Facebook, que é por onde nós vamos sortear três pessoas agora. Escolher. Isso, escolher três pessoas. E também tem no nosso WhatsApp, que você pode mandar, 3509-7500. Você pode participar por lá. E também tem lá na Lojas Mariano, não é mesmo? Exatamente. Basta comparecer na Lojas Mariano, fazer sua compra e depositar o seu palpite da urna que tem lá. Pois é. Aí na sexta-feira a gente vem aqui, abre a urna e vai que... Se você já passou por lá e quem sabe a sua senha começa com o número 4, você já tá na fila, viu? Ah, já começa com o 4. Ah, eu entendi. Venha. Tinha entendido, Israel. Venha, venha, venha. Olha, pessoal. Valdete Melo. Olha aí. Passa, passa mais devagar, tá bom assim pra mim? E Zé Mário, um grande abraço pra vocês. Benedito, um abraço pra você, viu? Por que você não leu da Márcia Almeida? Bom dia. Márcia Almeida, bom dia. Valdete Melo, bom dia, meus lindos. Bom dia, Valdete. Beijo pra você. A Carla Daniane, bom dia, maravilhosos. Bom dia, Carlinha. O Rosaldo Pereira da Silva, bom dia. Bom dia, Rosaldo. Um abraço pra você, boa semana. A Cleide Silva, bom dia, Mari Israel. Bom dia, Cleide, sempre aqui com a gente. A Creonice Gregório. Bom dia, Israel e Mari, dona Creonice. Júlia Batista. Beijo. Júlia também, beijo pra você. Regina Ferreira. Bom dia, Israel e Mari. Bom dia, Regina. Luciana Lu. Lu, beijo. E a Sueli Fernandes, 4,655, valendo 100 reais pra ela, vai. Nossa, você me pegou de surpresa, hein. É, tá dormindo. 4,6,5,5, 100 reais. Foi. E, gol. Não foi. Pronto, Sueli. 4,655, já anotem aí. A primeira senha aqui saiu do cofre, mas não abriu o cofre. Júlia Batista, 45,68. 45,68. Vamos lá, Júlia. 4,5,6,8. Gente, mas esse ai tá... Ó, esse ai não vai deixar ninguém ganhar mesmo, misericórdia. Não abriu. Não abriu. O que mais? O que mais? Mais um. Escolhe mais um aí, meu amigo Israel. O que mais? Laís Souza. Mas escolhe o carinho, Laís. Ué, como que eu vou escolher com carinho? Oi, meu amor. Assim, quer com carinho? Isso. Laís Souza, 4,7,0,3. 4,7,0,3. Será? Valendo. 4,7,0. Número 3. Laís. Não, Laís, não foi dessa vez. E, Laís, chamei com carinho, mas não foi. Ninguém acertou. Ninguém acertou. Olha ele aí. Então, daqui a pouco... Tá difícil hoje, é, diretor? Nós voltamos com o WhatsApp. Vem, cai. Então, você que comentou aqui, já corre lá. 3509-7500, nosso WhatsApp. Pode comentar à vontade. Manda quantos palpites você quiser. Pode comentar. Beleza? Combinado? Combinado. Você tá, né, segunda-feira, a gente tá ligado. Olha o diretor. Grupo RCN, adorei. Tá demais hoje, hein? Tá... Pra você que tá acompanhando pelo sinal da TVCHD, somos nozes. Somos nozes. Israel Espíndola. Põe mais duzentão aí, de bagulso. Hoje não. Hoje não? Não, porque eu esqueci a carteira do carro. Toda vez essa carteira dele. E eu esqueci de verdade mesmo, gente. Olha, hoje eu esqueci. Ah, então os outros dias você tava me enganando. Ah, entendi. Entendi. Olha. É me dê papai que ele fala? Me dê papai. Me dê papai. Cem reais. Cem reais. Promoção cópia. Olha, se eu ganhasse cem reais hoje, eu ia encher o tanque do meu carro. Ai. Sério, porque tá ó só no cheiro. Mas também, né? Descansa, cuida da sua vida? Cuida da... Nossa! Não cuida, gente, da vida dele. Minha filha, eu sou jornalista e tenho que estar atento aos fatos que estão acontecendo no meu dia a dia. Não tem nenhum jeito. Principalmente certas pessoas que ficam postando lá no Instagram e marcando eu. Olha onde eu tô. Olha o que eu vou fazer. É, né? Você fica só... Você fica só... Ó, no Instagram, o Israel, de segunda a segunda... De segunda a segunda. Ele tira um tempinho pra ficar aqui, ó. Oi! Oi! Muito bem. Só de tu caia. Ó, espalhando cem reais, pra vocês que já participaram aqui do Facebook, corre lá pro Instagram. WhatsApp? Corre também no Instagram. Corre lá pro WhatsApp, que no final do programa tem mais sorteio. E lembrando que nós também temos sorteio hoje do grupo RCN Paga Meu Boleto. Olha aí, gente, sua chance de ganhar. Já participa de todas. De todas. Daqui a pouco a Mari vem falar aqui do meu bom vizinho. Exatamente. Ó, você que não mandou foto ainda, daqui a pouco tem fotinhas. Encontrei um pessoal no final de semana. Te mandou um abraço, viu? Daqui a pouquinho, se você não mandou ainda a sua selfie, manda aqui. 3509-7500. Que legal! Quero ver! Muito bem, não sai daí não, que tem mais TVC agora, já, já.